Boa tarde, gente. Pessoal, eu vou fazer aqui um bolinho pro café. Um bolo de banana, tá, amores? Eu adiantei, pessoal. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ó, eu já tinha adiantado aqui, ó. Tá vendo? Eu bati no liquidificador. Três bananas cozidas, com meio copo de aveia, quatro colheres de açúcar, três colheres de farinha de trigo, um ovo, entendeu, gente? E uma colher, uma colher de margarina. Aí, pessoal, vou continuar aqui a receita. Eu fiz isso pra poder ele ficar mole e ser mais rápido na hora de bater. Aí, aqui, gente, ó, vou adicionar 200 ml de açúcar, sendo que eu já tinha colocado, né, quatro colheres, viu? Farinha de trigo. Eu já tinha colocado três colheres. Vou colocar agora uma xícara. Gente, aqui tem 150 gramas de farinha de trigo. Só que eu vou colocar mais outra, viu, amores? Vou colocar aqui mais. Porque foi meia xícara de aveia, então, mais uma xícara de farinha de trigo. Pronto. Aí, ó, duas xícaras, tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Fazendo assim, pessoal, é melhor que a massa fica, você bater na banana junto com a massa. Fica melhor do que ter que cortar ela toda. Aí, eu deixei uma só aqui que eu vou cortar. Aí, agora, pessoal, vou fazer canela, gente. Eu coloquei também, tinha colocado umas quatro pitadas de canela. Só que eu vou colocar aqui, ó. Né? Pronto. Três com mais seis, né? Oito. Gente, eu vou colocar aqui fermento. A farinha de trigo é com fermento. Mas como esse bolo é de banana, tem a ver, ó. Sabe que ele não é um bolo que fica fofinho com aquela textura de um bolo normal, né? Ele é um bolo um pouquinho pesado. Que ele vai ficar como se fosse meio integral. É o fato de ter a ver. Vocês viram que eu coloquei três colheres dessa pequenininha de fermento, né? É que se três é alguma coisa, né? Aí, agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de sal pra poder batizar. Aqui, ó. Quase uma colherzinha. Bem rasinha, né? Que é colher de café, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Leite, gente. Usar aqui mesmo. Eu já tinha colocado, Mouris. Ah, deu certinho. Eu já tinha colocado quase 200 ml de leite. Então, tô colocando mais 200 ml. Agora, pessoal, vou botar ovo. Gente, eu já tinha colocado... Aliás, eu já falei, né? Coloquei, tô repetindo isso de novo. Mais dois ovos. Porque eu já tinha um. Tinha colocado um. Vou botar aqui mais dois. Né? Agora, não começa, não. Agora, eu vou mexer aqui, pessoal. Eu faço assim, gente. Eu primeiro, antes de colocar na batedeira. Eu venho colocar de vez, que eu primeiro, porque às vezes, né? Fica pedacinho de casca de ovo. E também, não deixa o bolo fedendo. Porque se você joga o ovo de vez, às vezes, fede. Aí, o bolo fica gostoso. Mas, quando você bota na boca, você sente aquele pedosinho de ovo. Então, minha colega me ensinou a fazer isso. Tá? Aí, já tá indo bom. Tá indo tudo. Tá ficando só esses negocinhos brancos. Que é isso aqui que faz o bolo ficar fedendo. Tem pessoas que conseguem jogar o ovo todo normal. Não fede, não. Mas, infelizmente, às vezes, comigo fede. Aí, tem que fazer isso. Minha colega também, mesma coisa. Por isso que ela passou a fazer assim e me ensinou. Tem algumas pessoas também que já falaram isso comigo. Mas, pessoas das antigas. Quando eu era criança. Minha colega foi que falou recentemente. Tem, acho que, uns quatro anos que ela me disse isso. Peraí, gente. Que eu peguei uma vasilha errada. Deixa eu pegar a outra aqui, amores. Agora é a certa. Agora é a certa, pessoal. A outra vasilha tava purê de batata. Amores. Duas colheres. Três. Deve ter mais ou menos aqui, pessoal. Como eu botei com o lixê. Deve ter dado mais de quarenta gramas. Agora, gente. Vou botar aqui queijo ralado, pessoal. Que dá um gostinho bom. Gente, aqui tem, deixa eu ver. Tem meio pacote. Praticamente, foi um pacote. Que na... Quando eu botei no liquidificador. Já tinha, já. Adicionado. Acho que uma colher e meia, mais ou menos. E aqui, eu vou deixar ele assim. Porque vai bater. Ele vai ficar assim. Com esse pedacinho. E aí, quando o bolo estiver pronto. Vai derreter. E às vezes, você sente o pedacinho do queijo. Ah, né, gente? Já peitou. Pronto. Agora. Deixa eu cortar aqui logo essa banana. Pra vocês verem como é que vai ser. Tá vendo aí, né, amores? Minha mão tá limpa, viu, amores? Tô lavando a mão toda hora. Tá vendo? Aí. Eu bati a banana junto, pessoal. No liquidificador. Pra poder ficar aquele gosto mesmo de banana. Que aí ele fica bem acentuado. E aqui eu vou jogar depois que... Botar aquela calda. Aí eu boto em cima e vai dar uma massa. Agora, gente, eu vou... Espera aí, amores. Deixa eu pegar aqui, pessoal, a peça aqui da batedeira. Oi, gente. Voltei. Agora eu vou bater aqui e amassa, tá, amores? Ó. Ó. Vou fazer esses prateios aqui perto. Ó. Tá vendo a cor? Não tô na hora de bater que eu volto com vocês, viu? Oi, amores. Eu voltei aqui já com a massa, ó. Tá vendo? Agora eu vou trazer... Trazer vocês agora pra aqui, ó. Vamos fazer a calda. O forno já tá aquecido. Então, agora a gente vai fazer aqui a calda. Tá, açúcar. Deixa eu pegar aqui, gente. Uma colher de madeira. Uma colherzinha dessa. Uma colherzinha dessa. Um negocinho do açúcar aqui, né? Ó. Outro, ó. Aqui. Esse negócio de açúcar demerara, às vezes, vem com esse negocinho, viu? Deixa eu ligar aqui, gente. Vou mexer aqui, amores, ó. Quando a calda estiver pronta, eu morro pra vocês, viu, gente? Pra não demorar muito. Ai, gente, demora fazer calda, viu? Olha aqui. E olha como eu tô pegando fogo, ó. Ai, aqui tá fazendo calor, viu? Nossa, em Salvador tá demais. A calda aqui demora, viu, amores? Eu não botei na boca grande. Se não, queima. Então, tem que ter paciência. Tem paciência até ela derreter. As vezes eu deixo ela paradinha sozinha. Mas é bom a gente tá mexendo assim, de vez em quando, porque senão queima. E é que eu tô aqui mesmo. Né? Agora que já tá começando a molhá-la. Deixa ela ativar, pessoal. Bem derretidinha que eu mostro pra vocês, tá? Agora, pessoal, que a calda tá se formando, ó. Ai, demora, viu, nossa? E as vezes acontece desandar quando queima. Imagina, perde o açúcar todo. Por isso que eu fico mexendo, fico de junto. Então, uma vez eu já perdi a calda. Não dei atenção direito. Perdi bastante açúcar. Então, agora eu fico ligada. Daqui a pouco eu vou baixar o fogo. Aí, tá quase derretido a açúcar. Só falta pouquinho. Né? Olha como tá ficando linda, né, pessoal? Olha aqui. Linda, né? Caldinha. Muito boa. Ó. Aí, eu derreti o açúcar todo. Só tenho só mais... Duas bolinhas. Duas bolinhas pequenininhas. Ó. O forno já tá aquecido. Já tem esse forno aqui, já tem 21 minutos. Já que tá quente. Ui! Tá pelando. Tem uns 20 minutos. Aí, agora sim. A calda agora tá no ponto, ó. Pronto. Acabou que ele precisou nem baixar o fogo. Não queimou. Ó, o caramelo. Pegar uma maçã do amor, jogar aqui, hein? Fica uma maravilha. Vamos bem. Jogar uva. Pegar uva aqui dentro, jogar. Tirar rápido. Minha uva caramelada. Pronto, amores. Agora, vamos colocar aqui. A parte é essa, gente. Tem que... Tem que virar esse negócio quente. Nossa. Tem que ser rápido, porque ele endoece. Eu coloquei, gente. Foi 200 ml de açúcar, viu? Deixa eu pegar um pano, porque eu sei que esquenta muito. Vamos ver aqui, porque foi 200 ml de açúcar. Tá? Ui! Ai, como tá quente, pessoal. Nossa. Lava aí. Tem que virar todo. Ele não cresce muito o bolo, pelo fato dele ter aveia e tal. Então, fica um pouco pesado. Deixa eu ver se eu distribuo aqui, gente. Aqui pra vocês verem. Vamos distribuir. E até aqui, pessoal. Pronto. Ó, até onde foi, né? Agora, vou pegar a massa. Ó, a massa. Bolo de banana. Mas antes, ó, que eu já esqueci, pessoal. Da banana. Já esqueci de acrescentar a banana. Deixa eu usar assim. Posso nem encostar a mão, porque tá quente. Nossa. Quente que só. Vou botar aqui as rodelinhas, ó. Ui! Bolo de banana da terra. Tá, né? Fazendo um bolo de banana da terra. Banana cozida. Pronto. Ok, gente. Minha mão tá suja, amor. Deixa eu ver a minha mão aqui rapidinho. Fico agoniada quando eu não lavo essas mãos, gente. Nossa. Fico agoniada que só. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Deixa eu enxugar aqui rápido. Vou mostrar pra vocês rapidinho que tá aqui. Ainda não, tem que segurar. Fazer assim, ó. Agora vamos assim, ó. Deixa eu jogar pra cá, porque eu sou canhota, viu, gente? Então, não repare a minha habilidade na cozinha. Eu sou canhota, não tenho essa agilidade toda como a destro. E aí. Vocês viram que foi até a metade da calda, né? Se ele passar, ele subir, pode ser que ele suba. Pelo fato dele não tá com muito aveia, tem mais farinha de trigo. E a banana, como eu derreti, como eu bati ela junto com a massa, se eu fiz só colocar um pouquinho só embaixo, pode ser que ele incha. Ou pode ser que não. Aí eu tenho que vir assim, ó. Deixa eu montar uma tanta habilidade, tá vendo? Pra você fazer quase nada com a mão direita. Tudo tem que ser assim, com a esquerda. Pronto. Agora, de novo, lavar a mão. Porque melecou. Opa. Vocês viram? Quase levou o fogão. Ó. O fogão aqui é leve. Não fica nada nele. Então, ela é leve, ó. Pronto. Deixa eu pegar aqui o pano e mostrar pra vocês agora. Tá vendo, amores? Como tá a massa? Ó. Agora eu vou levar ao forno. Ela vai ao forno, pessoal. E aí, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Oi, gente. Voltei. Vamos ver aqui como vai. Eu vou desenformar o bolo, viu, pessoal? Pera aí. Vou botar aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui o bolo, porque tá quente. Olha, amores, como tá bonito o bolo. Tá vendo? Vou mostrar aqui a vocês. Só aqui essa beiradazinha, né? Que tá com um pouquinho assim, escurinha. Queimou um pouquinho só, tá, pessoal? Tava ali. Fui ali atender o telefone e esqueci. Mas, por sorte, não queimou o bolo todo, não. Só aqui. Agora vamos tentar virar. Tá quente, né? Pera aí, gente. Deixa eu vir aqui assim. Ai. Pronto. Agora deixa aí, pessoal, pra ver. Deixa eu ver se ele já caiu. Pera aí. Tá muito quente, gente. Deixa eu olhar aqui. Ó. Uau. Tá querendo desenformar, amores. Ai, gente. Dá um minutinho aqui, viu? Ai, gente. Vamos ver se agora a gente consegue, tá? Vamos assim. Vem. Amores, olha como ficou lindo. Não grudou quase nada, tá vendo? Nossa, gente. Abra aqui, amores. Que bolo maravilhoso, ó. Gente, bolo de banana, viu? De banana da terra. Ó. Quem já comeu esse bolo? Nossa, gente. Cara maravilhosa. Eu vou provar aqui pra ver, pessoal. É a primeira vez que eu faço, amores, ó. Eu mesma criei a receita. Deu vontade de fazer. Eu inventei. Deixa eu fazer aqui o bolo. Aqui seria uma panqueca, né? Eu iria fazer uma panqueca com essa massa. Só que aí eu desisti, resolvi mudar os ingredientes todos e fiz a banana. Agora é engraçado, né? Eu bati, eu bati no liquidificador, três bananas cozidas da terra, junto com metade da massa. E aí depois, terminei o restante na batedeira. Eu pensei, gente, que não fosse dar certo. Mas, o bolo cresceu, ficou bonito. Agora vamos provar, né? Pra ver se tá bem gostoso mesmo. Deixa eu pegar aqui um pratinho. Ó. É um pratinho. Deixa eu ver aqui uma faca, amores. E um garfo. Deixa eu cortar aqui com vocês o bolo, ó. Que bolo maravilhoso. Nossa, gente. Ó como ficou a consistência dele. Um... 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 Deixa eu vir aqui com a colher pra não cobrar, né? Segurar aqui assim, amores, ó. Deixa eu botar aqui a bananinha em cima. Um... Um... Olha, que maravilha! Ó aqui. Ó essa cor que ele fica, né? Ficou marrom. Ai, gente. Mostra aqui a vocês. Ó. Vou provar aqui com vocês, pra ver como ficou, tá? Gostos, meus amores Mas não parece Olha por aqui como fica fofinho, gente Nem parece que é bolo de banana Quem disse que isso aqui é bolo de banana da terra Quando vocês comem, vocês só sentem Por causa da calda e da bananinha Mesmo assim, não parece que é a banana da terra cozida Gente, muito bom Faça em casa, tá, pessoal? Faça esse bolo em casa Vocês vão amar pro café, pro lanche Faça pra vovó A vovó ama comer esse bolo aqui As vovó vai amar Bolo de banana As pessoas que também Tá na dieta Vai gostar desse bolo de banana Porque ele tá balanceado, entendeu? Boa tarde pra vocês, tá, pessoal? Quem quer bolo? Eu quero Deixa eu terminar de saboreir aqui Meu? Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tchau Deus abençoe a todos Ah, gente Se inscreva no meu canal, amores, tá? Assista o vídeo até o final Ajude essa baianinha aqui, tá? De Salvador a crescer, pessoal Assista o vídeo Compartilha com a vovó Com a mamãe Com as amigas Com a titia Dá o like, tá, gente? Deixa já lá o joinha de vocês Deixa lá um comentário Ajuda meu canal a crescer, tá bom? Deus abençoe a todos vocês Uma boa tarde, viu? Tá bom?